E chegou ao Acre dois novíssimos modelos de motos da marca Honda e Marco Broso. Esteve lá e vai nos contar toda essa novidade, não é Marco? Conto sim, Merla, hoje eu trouxe um pouco mais de aventura, adrenalina e tecnologia para quem gosta e para quem gosta de moto. E Sarmotos e Honda é o lugar certo, você vai ver as novidades que a Honda trouxe para o Acre. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress. I know it's not enough for crime, something special in my mind, nothing's gonna cause me distress. I touch my baby on her phone, try to get her sexy body home, that's the way I wanna spend my day. Got to find another boy, cause I don't wanna waste my time. Tchau Osvaldo, fala um pouco das novidades, do que está chegando aí na nossa Honda Star Motors. Bom, primeiramente estamos orgulhosos desse lançamento aqui no Parque de Exposição, aqui no espaço do standard da nossa concessionária, né? Vocês aqui presentes, prestigiando e evidentemente os nossos clientes, né? Como você está vendo aí, um público bastante considerável, focado nesse segmento de motos de alta cilindrada. E nós da Honda, do grupo Honda do Acre, estamos muito felizes por poder trazer exclusivamente para o Acre, através das nossas concessionárias, o que tem de mais moderno do Brasil em motocicletas atualmente. Então Osvaldo, falando em modernidade, quais são os lançamentos que a Honda está oferecendo ao público acreano agora? Bom, em 2011 foram vários lançamentos, esses dois que nós estamos apresentando, é os que acabaram de chegar, que é a Transalp 700 cilindrada e a VFR 1200. Essas motocicletas já há muito tempo é sonhada pelo brasileiro, principalmente para aquele motociclista que quer muita aventura, muita emoção. São motos, cada uma no seu estilo. A VFR é uma moto semi-esportiva, ela tem 1200 cilindradas. E a novidade, hein? É a primeira moto no Brasil totalmente automática. E também com o sistema de transmissão a cardan, que evita vibrações e você tem uma pilotagem muito confortável, não só você, como com a sua garupa, com a sua esposa, com a sua namorada, ou quem quer que seja que você esteja levando. Você tem uma pilotagem muito confortável aí na VFR 1200, que é essa moto vermelha que vocês estão vendo. Evidentemente que gostaria só de complementar com você, né? Aqui essa belezura, né? Que é outro lançamento da Honda, que é a Transalp 700 cilindrada. Essa moto já há muito tempo que o brasileiro sonhava em receber ela no Brasil. E a Honda não só trouxe ela para o Brasil, como resolveu produzir ela no Brasil. Essa é a nossa grande cilindrada produzida na Zona Franca de Manaus. Então você que está aqui nos assistindo, fique tranquilo. A Honda hoje é uma concessionária também que representa a linha de importada e de alta cilindrada. E você vem aqui, compra a sua motocicleta pelo Consórcio Nacional Honda, pelo Banco Honda. E acima de tudo, sai pilotando a moto dos seus sonhos, que é aquela que dá asas à liberdade. Esse é o objetivo da Honda, é dar asas à sua liberdade. Vai lá e confira um pouco mais sobre esse evento e sobre as belezuras que a Honda está lançando. No need to fight against my feelings, because my life is not depressing. No need to fight against my feelings, because my life is not depressing. I don't wanna work today, I don't wanna work today, no stress. I don't wanna work today. A CIDADE NO BRASIL